Ok, aqui é o papo ITDPSD, papo ganda oiço, tamo aqui no DJ, H Produções, quando você tropa, tropa significa aquele que trabalha, que anda por ali nunca foi tropa, sem ter mais esse aqui, esse é novo álbum, do novo testamento, manda vir DJ. Somos tropas, somos tropa treinado, somos tropas, somos tropa treinado, somos tropa, somos tropa treinado, somos tropas, somos tropa treinado, Toma, vocês sabem que o cultura é dos capitão e tem rolão, o interpete é papo doutor e ninguém duvida, é só casinhão, quem duvida vai levar tiro depois da morte vai no caixão. Bang, bang, manda o fote, manipula, mata os inimigos, toda a gente tá pousada, querem me tirar do meu estilo, com essas patentes, tipo nada, querem me confundir, debomando. Ok, papoite do peste, na casa anda o agonzar, ok, assim tá bater, tá bater, tá bater, tá bater, tá bater, tá bater. Somos tropas, somos tropa treinado, somos tropas, somos tropa treinado, somos tropa, somos tropa treinado, Cheia, tá saiu poeira, grandioso na casa. Mega nunca recebe essa bomba, porque connosco já ninguém soma, me nasceram com muita prece, porque sabia só uma peça, sou grande e ninguém me cresça, na vida nem preciso preça, que essa visa porque te gosta, os de milhões estão a dar bota, e pagamento de buena vermelha, Não consegue a duvidar, chega no Djalitama, encontra papoite de peça e grandioso, é papoite da noite chefe. Papoite da noite, no Kudru ninguém me mente, muitos conhece a nós comandante, no local outro presente, pra agradar o presidente, onde eu fico junto em da igreja, mas me comporto como cristão. Lufthansa já tá no top, Bengala já tá no top, Namib já tá no top, mas a vanidade não quer parar. Muitos jovens se dão de grupo, tende a cidadão de inocente, mas de noite vira delinquente, A polícia chega a sua casa, 4 horas da madrugada, 5 horas da madrugada, Pede esporte pra lhe matarem, sua mãe se perguntarem, por quem que querem lhe matarem? Se esse rapaz nunca fez nada, sai de escola, volta o lego em casa, Muitos bapos é cura fetis, mas depois não será descovido, o resultado é no caixão, deixa de ver, eu vou pra tua vida, não iré vão. Graças a Deus, Grinalina, brinca o sol. Somos tropas, somos tropa treinado, Doutor Rubino, somos tropas, somos tropa treinado, Ele King, somos tropas, somos tropa treinado, Doutor Rubino, somos tropas, somos tropa treinado, Doutor Rubino, se meter com o elenco de milhões, Esse casaco na base com o Sairi, papoite DBC, o grande oiso, moda noiti, modi nice, Doutor Rubino, toda topera, do comandante, cop boy, o DJ, que tá tocando, DTH, mexe nas teculas vermelhas, acha que não? Diz-diz-diz-diz a Cadoça! Com de tropas, somos tropas treinados, A gana o spit, Transcrição e Legendas Pedro Negri